E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentário aqui do Hello Neighbor 2 Jogando no Playstation 5, bora testar mais um jogo, descubra o que os vizinhos estão escondendo no mundo aberto de Havenbrook's Vamos lá Cara, tem uns jogos aqui que estavam instalados há muito tempo no meu Playstation 5 e eu não tinha testado Alguns eu fui jogar, porque eu fui fazer uns vídeos, né? Sempre bom fazer esses videozinhos assim, de... olha, Corsair É... de jogo aleatórios, né? Testando jogos E alguns eu não consegui fazer o vídeo porque saiu da Playstation, mano, do serviço da Playstation Que nem como se fosse da Game Pass também acontece, né? Mas tudo bem, faz parte Ahm... deixa eu ver uma coisinha Olá vizinhos Olá vizinhos, avisamos que o layout padrão do controle foi ligeiramente ajustado Você pode acessar as configurações de mapeamento do controle para ver o que mudou Além disso, agora é possível criar layouts personalizados Boa sorte com a sua investigação Então, qual o que é a pegada desse jogo? Vamos ver a configuração O jogo já é traduzido em português no Brasil Idioma Controles Áudio Tá Expansão Novo jogo Caramba, o jogo foi lançado em 2021 Então tem um... tem um bom tempo já que foi lançado, né? A que é a peça dele? Que houve, mulher Que houve entertaining Algum Mas A que é, se apuntou Apoi 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 Ou Ajax Apoi 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 Você é um jornalista investigativo Tentando descobrir os segredos ocultos dos seus vizinhos Eita Certo, o jogo já começou Primeira pessoa Tá, aqui a gente aperta o triângulo e abre uma bolsa Deve ser estilo de um inventário, né? Tentando o triângulo para abrir o inventário, certo? Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. bora nessa calma a gente já começa aqui com um puzzle, né? não dá para ligar ainda o que está faltando? tá faltando mais umas polias aqui, né? é isso? polias ou engrenagens? engrenagens, né? aparentemente é isso acho que vou ter que pegar de algum lugar aqui tá? O jogo já começa desse jeito. O jogo já começa desse jeito. Pronto. Cara, a ideia que eu tava tendo é de tirar uma engrenagem daqui e colocar ali pra poder abrir, né? Mas... O que que... Mano, eu tô péssimo pra... Pra resolver puzzles, hein, mano? Tá faltando uma engrenagem aqui, azul. Rapaz. Rapaz. Tem nada no inventário. Tem nada pra gente quebrar aqui, pra pegar alguma coisa, mano? Cara, sinceramente, que jogo, mano. O jogo já começa meio estranho, assim. Não tem como apertar de volta. Não tem como pegar a polia de volta... A polia não, a engrenagem de volta também. Não tem como ligar. Opa, opa. Descobri alguma coisa? Segure. Caraca, moleque. E aí, mano? Caraca, que jogo estranho, velho. Quebrei o vidro, mas não dá pra pegar o pé de cabra? Puta, mano. Bom, já sei que dá pra pegar o... Dá pra pegar isso. Agora vamos ver. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha! Demorei quase dez minutos pra descobrir que tem que pegar a pedra. Tem uma... tipo de uma... Homão de Deus. E aí... Tchau! Tchau! Cara, sinceramente. Olha! Sim, sim. Nossa, que merda, hein, cara Nossa, é o quadrado pra pegar o bagulho, cara Primeiro mostra o R1, depois agora é o quadrado e o jogo não fala que é o quadrado, que tem que apertar Certo Tá faltando a engrenagem azul Rapaz Tá faltando a engrenagem azul Tá faltando a engrenagem azul Olha, dá pra entrar aqui, mano Meu Deus do céu, mano Sinceramente, velho É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? Não consegui sair nem do celeiro, cara Cê é louco, mano É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? É pra você quebrar a cabeça mesmo, tá ligado? Nossa, inútil, cara Puta, olha isso, cara Não dá pra acreditar, mano Agora que eu fui ver isso aqui, velho Pronto Não dá pra acreditar, mano É que o jogo não dá dicas Tem que se virar, né, mano Pra achar as coisas Aleluia, hein Aleluia, aleluia Boas-vindas a Ravenbrooks Boas Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.